Fala galera, eu sou o Aivo Go e no vídeo de hoje mais um episódio especial de Sky Brocolis aqui no Robô E olha só que legal, eu comecei o jogo e já apareceu uma nova ilha pra mim aí de cobre galera Hoje galera, hoje nós vamos falar sobre um item aí no Sky Blocks, beleza? Um item que tem muita gente falando sobre, já vi uma galera no Discord falando sobre este item novo aí, beleza? E tem muita gente curiosa pra saber o que é e como faz pra pegar esse tal desse item novo, beleza? O item que a gente tá falando é o tal ovo dourado, beleza? O ovo dourado Tá todo mundo aí dizendo que algumas ilhas estão aparecendo com os ovos dourados no Sky Blocks Só que tem muita gente que não sabe como fazer ou como pegar esse item e eu vou revelar aqui hoje pra vocês, beleza? Então se você quer aprender a fazer isso, assiste esse vídeo até o final, beleza? Já deixa seu gostei aí que ajuda demais aqui o canal e é muito rápido, é só você apertar esse botãozinho de gostei aí embaixo E quem não for inscrito no canal já se inscreve, beleza? Bom, o que a gente tem visto é o tal do ovo dourado, beleza? Muita gente mandou no Discord, eu vi no Discord do próprio Island, muita gente mandando print screen de uma espécie de ovo que parecia um ovo dourado E muita gente tava falando que era item de evento, item secreto, item raro, mas na verdade, galera, não é nada disso, beleza? É um item extremamente simples de fazer, porém você vai precisar de algumas coisas pra poder fazer, tá bom? Por exemplo, uma Game Pass, que é o caso, né, desse ovo aí dourado que você vai precisar fazer, você precisa ter uma Game Pass, tá? E aí eu vou ensinar nesse vídeo aqui como você vai fazer o seu ovo dourado e se você não tiver, tá? Você pode comprar esse tal ovo dourado aí, só que a galera tá colocando um preço muito alto nele, tipo, muito alto mesmo Já vi galera vendendo, tipo, por um milhão, dois milhões, trezentos milhões, quatrocentos milhões E, mano, tipo, tá muito caro por um item que é relativamente simples de ser feito, beleza? Então, o que vocês vão precisar, primeiro, olha os ovos dourados, olha os ovos dourados, olha os ovos dourados Já tô dando até spoiler dos ovos dourados Mas o que vocês vão precisar, galera, pra fazer os ovos dourados Vocês vão precisar ter essa table aqui, ó, a floral bench, beleza? Essa floral bench aqui, galera, é um item que só quem tem Game Pass pode fazer, tá bom? É essa Game Pass aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês É essa Game Pass aqui, ó, cadê? Ué, cadê? Não tá aparecendo? Hum, ué, sumiu? Cadê? Não Era pra tá aparecendo aqui, minha Game Pass Bugou as Game Pass, velho! Bugou, ó Bugou, era pra tá aparecendo aqui, mas não sei por que não tá aparecendo Mas aqui deveria ter a Game Pass do floral bench, beleza? Aqui, ó, tá aparecendo, tá carregando a internet aqui, tá o quê? Tá lenta, né? Tá devagar Mas se eu não me engano, é uma Game Pass de 200 Robux, tá? Aqui, ó, não, de 150 Robux, apareceu agora Olha aqui, ó, essa Game Pass aqui, a floral bench, beleza? Ela é 149 Robux E você consegue fazer blocos de decorações com plantas, beleza? Então você consegue fazer algumas plantas novas, cortar algumas flores, algumas folhas de árvore e tudo mais Pra poder fazer vazinho e outras coisas E a galera tá usando um item específico que dá pra fazer nessa floral bench Pra fazer o tal do ovo dourado, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que vocês vão precisar pra fazer esse item, tá? Então vocês vão entrar aqui na sua floral bench, tá? Vão apertar aqui o Fzinho E o item que vocês vão precisar fazer é esse Leaf Clippers, beleza? Que basicamente é essa tesourinha aqui de cortar arbusto, tá? Então pra fazer ela, você vai precisar de 10 Iron, tá? Mas só dá, lembrando galera, só dá pra fazer quem tiver Game Pass, tá? Mesmo que você tenha comprado essa floral bench aqui Você não vai conseguir fazer porque você vai precisar da Game Pass pra poder usar ela, tá? Então se alguém tiver vendendo a floral bench Você não vai conseguir fazer porque você precisa ter a Game Pass, tá? Se você não tiver Game Pass Então o que a galera faz? A galera vem aqui, cria essa tesourinha aqui, beleza? Então eu vou craftar uma tesourinha aqui, beleza? Agora com essa tesourinha, galera, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer esse item aqui, que é o Maple Head aqui, beleza? Então a gente precisa de 10 Maple Leaves Ou seja, 10 flores da Maple Tree, que é aquela árvore lá amarela, beleza? Então eu vou pegar aqui a nossa tesourinha Deixa eu achar ela aqui no meio da minha bagunça Aqui, ó, tenho duas, já tinha uma até Então com essa tesourinha, o que a gente vai precisar fazer, galera? A gente precisa vir aqui e podar as nossas árvores, beleza? Que são aquelas Maples, essas árvores aqui, ó, se eu não me engano Se eu não me engano, é essa daqui, quer ver, ó? Deixa eu... aí, ó Não, eu acho que não é essa É, eu acho que não é essa, hein, galera? Ih, eu acho que eu tô confundindo É, parece que não é essa Eu acho que essa aqui não é a Maple Tree de verdade Eu acho que eu vou ter que plantar as minhas Maple Trees Deixa eu ver aqui Deixa eu achar aqui Eu jurava que essa era a Maple... Ah, não, essa aqui é a árvore nova, mano É a Rickory Sapling Eu errei Na verdade, a Maple Tree é outra árvore aí que a gente precisa ter Deixa eu fazer aqui, ó Vou fazer um negócio aqui assim, ó Pra gente só construir uma... Um lugarzinho pra gente poder colocar as nossas novas árvores Que elas vão crescer e a gente vai poder podar elas E pegar essas novas folhas que a gente vai precisar pra poder fazer o item, tá? Então deixa eu fazer aqui, ó Deixa eu fazer aqui, ó Zoom Rapidinho Zoom Zoom Ah, eu caí, velho Não, eu não consigo fazer vídeo sem cair, mano Bom, beleza Agora que ali já tá pronto Ali já tem um espacinho Eu preciso colocar algumas árvores, beleza? Então vamos clicar aqui Ah, não é aqui É aqui, né? A gente precisa pegar as Maple Tree Aqui, ó Maple Sapling, beleza? Então a gente vai colocar essas Sapling aqui Beleza? Eu vou colocar várias aqui, ó Porque o que eu vou fazer? Eu vou esperar elas crescerem, beleza? E quando elas crescerem Eu já vou pegar Já vou podar elas E aí, na hora que elas já crescerem Eu já corto elas pra já nascer a próxima E a gente conseguir fazer bem rápido aí O nosso A nossa missãozinha de colher flores, beleza? Então a gente Só a gente esperar crescer um pouquinho Que vocês vão ver Que ela já vai começar A dar os frutos das florzinhas Deixa eu tirar isso daqui Como, pra quem não sabe, né? Eu tinha feito vídeo lá Mostrando como fazer o O item, né? A nova Mega Auto Farm E olha como eu deixei uma bagunça Que é a minha ilha aqui atrás, mano Olha só como ficou bagunça Pra quem não sabe, ó A Mega Auto Farm Eu construí ela ali, ó Na ilha Do... Do... Do cobre, né? Que agora tem o cobrezinho Que ele aparece na ilha E eu construí ele ali, ó Bem lá no cantinho, ali, ó Ali, ó A minha Mega Auto Farm Ela tá lá No canto aqui, ó Olha só como que ela tá bonitinha A gente vai fazer um vídeo Melhorando ela, tá? Colocando Colocando essa Mega Auto Farm Aí na versão 2.0 Pra ela ficar melhor E a gente conseguir pegar mais É... Tipo, mais item Mais rápido E itens melhores, tá? Dessa nova atualização Vou fazer um vídeo Se vocês quiserem Deixa aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu faça Um vídeo Melhorando Aquela... Aquela nova farm lá, tá? Galera Só comentar aí Comenta... Pão de queijo E pão de batata Vocês são do time Pão de queijo Ou pão de batata? Eu não sei Eu sou do time Bataqueijo Eu sou do time Do pão de bataqueijo Porque pra mim Tudo é comida é bom Tudo é comida é bom Ó, olha lá Já cresceu Agora eu venho aqui, ó Galera, ó Corto essa daqui Corto essa daqui E agora a gente Quebra ela Porque a gente Só pode colher Uma vez, tá? Então Ela demora um tempinho Pra poder colher Como a gente plantou Várias árvores, ó Eu já vou colher aqui E já vou colher aqui também, ó GG, vai ser rapidinho Já vou quebrar aqui E já vou quebrar aqui Pronto Vou colher aqui, ó Pronto GG Já estamos com 10 Maple leaves A gente já consegue Fazer o nosso arbusto Lá na floral bench Então eu vou voltar aqui Na nossa floral bench, ó Quer ver? Vocês vão ver Que eu vou fazer o arbustão, ó Floral bench Cadê? Ai, cai Floral bench Agora a gente faz O arbustão Que é o maple head Aqui, ó Se eu fizer, galera Dá só um ligue Beleza? Eu fiz Ele já tá aqui no meu inventário Ó Ele já tá Ué, cadê? 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 Cadê o meu ovo dourado? Aqui, ó O meu ovo dourado tá aqui, ó O meu maple head Beleza? Esse daqui É o tal do ovo dourado Que todo mundo fala Que tá todo mundo falando agora Que Nossa, não sei o que O ovo dourado Mas como que a galera faz Pra deixar Esse ovo dourado? Beleza? O que que eles fazem, galera? Simplesmente Eles colocam Esse ovo dourado Beleza? Em cima de algum lugar Então, tipo Eu posso colocar ele aqui E colocar esse ovo Na verdade, eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Um negócio mais bonitinho Embaixo dele, tá? Então Deixa eu colocar Um Eu posso colocar até um Ó Um bloco mais bonito Assim Um bloco mais claro Um bloco, tipo De vidro Pra realmente ele ficar Tipo Como se fosse um 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 negócio tipo de ovo Tipo um estábulo Não Tipo um negócio Pra você colocar o seu ovo em cima Então eu coloco o meu ovo aqui em cima Que na verdade é um arbusto E aí o que eu posso colocar Eu posso colocar Iluminação nele Porque se eu colocar Iluminação, galera Aí sim Vai ficar aparecendo Um ovo dourado De verdade Beleza? Então o segredo Tá na iluminação E não em si No ovo dourado Beleza? Se eu colocar, por exemplo Aqui, ó Uma lanterna Vocês vão ver Que já vai dar a impressão De ele ser um ovo dourado Tá vendo? Coloquei ali, ó Já deu uma Uma clareada nele, ó Ele vai clareando Tá vendo? Ó Ele já vai dando a impressão De virar um ovo dourado É claro que tem um monte De De planta Em volta E aí as plantas também Tá ficando meio dourada Deixa eu tirar essas plantas daqui Que aí vocês vão ver Que ele realmente Fica aparecendo Um ovo dourado Olha só Deixa eu colocar aqui Então a iluminação É que faz Esse item parecer Um ovo dourado Beleza? E o que que é? Vocês viram que é mó fácil É um item sim, mano Muito fácil de ser feito E a galera começou A usar esse item Pra fazer muito dinheiro A galera farmou muito dinheiro Porque, mano Ninguém conhecia Esse item praticamente, né? Olha aí Olha como que ele parece Realmente um ovo dourado Parece um ovo de dragão, mano Ó É o ovo de dragão É o ovo do dragão Ovo do dragão Do Skyblock Eu vi gente falando Que era ovo de dragão Olha só Que da hora, mano O ovo ele O ovo não, né? O arbusto O arbusto ele fica Parecendo muito um ovo dourado Então realmente A galera tava vendendo Esse item muito caro E era um item Extremamente simples De ser feito, beleza? Dá pra fazer Com a versão verde também Mas não é uma versão Que fica tão bonita, tá? A amarela fica muito mais Parecendo um ovo dourado Do que a verde Porque a verde Realmente ela fica Tipo A luz não bate E reflete tanto Quanto essa daqui, beleza? Então, ó Realmente fica uma coisa Bem bonita Um ovo dourado aí Pra vocês colocarem Na ilha de vocês, beleza? Dá pra trabalhar Com a iluminação aqui Fazer de outro jeito Pra ficar iluminado Só de um lado Ou só do outro Então isso aqui Dá pra trabalhar Dá pra vocês fazerem Bastante coisa aí Legal, beleza? Dá pra colocar a tocha também Pra ficar mais forte ainda A iluminação Então tem várias coisas Que dá pra fazer Pra deixar esse ovo Cada vez mais bonito Beleza, galera? Bom Então esse vídeo É que era mais pra falar Sobre esse ovo Que na verdade não é um ovo É um arbusto, tá? Cuidado aí Se você comprou um ovo fake Deixa aí nos comentários Se você sabia Sobre esse ovo dourado E se você comprou Esse ovo fake, beleza? Me conta aí nos comentários Se você comprou Esse ovo fake aí De alguém Ou se você Já conhecia Se você já sabia Que era o arbusto Beleza, galera? Bom, então é isso Se você assistiu esse vídeo Até aqui Eu espero que você tenha gostado E se você já deixou O seu like É só apertar o botãozinho De gostei aí embaixo E se você for inscrito Se você não for inscrito Se inscreve no canal Aqui do lado Tá aparecendo mais dois vídeos Vai lá e acha que eles são bem legais É isso Muito obrigado Um beijo E tchau Falho Tchau 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 Tchau